Caros amigos, caros amigos, caros amigos, caros amigos, hoje vamos fazer... Não vais fazer barulho agora, pera não? Vou pôr o bebê a dormir. É rápido, são uns 5 minutos. Fazes depois. Então espera, deixa eu ver se arranja aqui alguém que grave. Espera lá. Minha, pois é? Não vais fazer barulho agora? Vamos pôr a dormir nós. Pois, ralha com o pai. Como é que é, filhotes? Olha, não podes gravar aqui um voiceover aqui para uma receita? Para a minha senhora quer meter o puto a dormir e não me deixa fazer barulho agora. Pronto, ele deve responder. Já respondeu. E o que é, Jamão? Está tudo? O teu filho, recém-nascido, quase. Ainda não se consegue deitar sozinho. Foda-se, anda lá então, manda essa merda que eu gravo. Foda-se, agora vou ter que andar a levar com este caralho. Foda-se, tenham os filhos, depois há esta merda. Ok. Eu gravo. Acho bem. E então, gangada que segue o Jamão, está tudo? Eu agora vou ter que levar aqui com o vídeo do Jamão e a ver se eu me saio. Foda-se, mete-me em cada um. Ei, Abelã, o que foi isto? Este pi. Ainda estou a fazer um favor e tu ainda metes pi's por cima, Abelã. Oi, não me digas que vou ser censurado num canal de fazer tais. Vai-te, mas é foda-se, ó Jamão. Vai para o p***alho, foda-se, c***. Vai para a p*** da tua prima, ó Jamão. Olha-me, está-me lá comigo que estás foda-se, vais ter que andar a meter os pi's. Aviso-te desde já. Vamos lá então, a ver se eu saio o que é que ele está para aqui a fazer. F***ta-se. É muito simples. É começar por pegar em meia dúzia de batatas, sacar-lhes os cus, ou como os vetos dizem, sacar-lhes os rabos, que eles não podem dizer cu. Descascam-se as batatas. Quem tiver assim um traço meio feminino, faz como o Jamão, usa aquela merda, aquela merda de descascar. Quem for homem é com uma faquinha ou com um facalhão. Depois é só cortá-las às rodelas, mais ou menos todas, do mesmo tamanho, que é para cozinharem à mesma velocidade. Quando isto tudo estiver feito, é pegar numa panela, espetar com as batatas lá para dentro, pegar no maior jarro que se tiver no armário, encher-lo de água e despejar na panela, temperar com um bocadinho de sal e, como se diz na minha terra, dá-semente à rodela. Não estavas à espera, Jamão, porque eu soubesse estas expressões. Por acaso não sabia, perguntei. E quando começar a ferver, saca-se do lume. Se tiveres uma câmara em cima do balcão, metes assim o teixo, a apontar para a câmara para o pessoal ver, não é? Que elas já estão entaladas. Depois é tirá-las da panela e deixar escorrer bem, porque elas agora vão fritar e não convém ter água. F***-se! Ah, era a brincar, era só para ver se ainda estavas a meter os pis. Quando estiverem secas, é pegar numa frigideira, pôr ao lume e fritá-las num bocadinho de óleo ou azeite, até ficarem assim morninhas. Passam-se para uma taça e temperam-se com sal, alho em pó e paprika fumada. Por acaso até está a ficar com bom aspecto isto, c***. Afinal ele cozinha mesmo. F***-se! A seguir, na mesma frigideira das batatas, é espetáculo com um bocadinho mais de azeite lá para dentro e fritar os ovos. Porque uma receita chamada ovos rotos, se não levasse ovos, era só rotos. E eu não conheço nenhuma receita que se chame rotos. Rotos conheço muitos, agora receita não. Quando os ovos estiverem fritos, é agarrar numa tigela ou num prato, meter lá as batatas, os ovos por cima e enfeitar generosamente com uma guinda presuntada. E verdade seja dita, está com um aspecto do c***. Acho que até eu vou fazer isto agora. Eu agora podia pegar no nome ovos rotos e chefes à mão e fazer aqui meia dúzia de piadas, mas como eu sou um gajo consciente, vou evitar e vou deixar à vossa imaginação. Façam vocês a junção entre estes dois termos, ovos rotos e chefes à mão. Está feito, ó, já amão, já sabes. Quando precisares outra vez, pede outro gajo. Tá? Até logo. Amigos, aquele abraço. Ele também escolheu para mim a receita mais fácil, meu. Esta merda não tem nada que se lhe diga, foda-se. Ele deve achar que eu sou o mesmo calhau. Pois, não é o jamão que está a falar. Podia ser até, porque o sotaque é um bocado parecido. Mas eu nasci com uma cena dentro de mim que é... Gosto de ser minimamente atraente, não é? Gosto de ser um gajo, pá, ali no limiar entre o feio e o bonito, mas a puxar um bocadinho mais para o bonito. E, por isso, era impossível eu ser o jamão, não é? Eu não estou a dizer que ele é bazooka, mas se os shoppings e os IP mercados tivessem daquelas portas que só passa uma pessoa, o jamão nunca tinha ido às compras. Vamos deixar assim, está bom? E aí